Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai aprender como que a gente consegue fazer o agrupamento Toche utilizando aqui o R. Nessa aula nós vamos utilizar como exemplo esse conjunto de dados aqui, que é o mesmo conjunto de dados que a gente utilizou aqui nas últimas aulas. Vocês conseguirão encontrar esse arquivo aqui para download na descrição desse vídeo, ok? Então iniciando, vocês fazem o download aqui desse arquivo, vou vir aqui dentro do RStudio. Dentro do RStudio, como sempre, a gente vai criar aqui um novo script, ok? Depois de criar o novo script, para me apagar a memória do R, nós vamos utilizar o comando setwt, ou melhor, remove list igual a ns, fecha parênteses, o ctrl enter e a gente conseguiu apagar a memória do R. Próximo passo, setwt, vou indicar qual que é essa pasta aqui onde nós colamos o arquivo. Então vocês, vai aí na pasta onde você salvou esse arquivo dados, ok? Copia ele, cola aqui entre aspas e vou inverter as barras de direção. Então vou selecionar a barra virada para a esquerda, vou vir na lupinha, vou virar ela aqui para a direita, substituir todas, ok? Beleza! Então agora a gente consegue indicar qual que é a nossa pasta, onde tem a nossa medida de dissimilaridade. Vou carregar ele com a função read.table, estou criando aqui o objeto que eu chamei de desão, abre aspas e vou apertar o tab. Ao fazer isso, a gente vai conseguir aqui achar meu arquivo dados.txt. Para apertar o ctrl enter, nós temos aqui a nossa medida de dissimilaridade aí desse nosso exemplo. O que nós vamos fazer? Vamos ativar o pacote multi. A gente já ensinou como que a gente instala esse pacote aqui em aulas anteriores, tudo bem? Depois de ativar ele, basta a gente utilizar uma função chamada toshê. Vou colocar aqui meu objeto chamado desão e aqui eu posso colocar método igual a original. Fazendo isso, a gente vai ter o nosso agrupamento aqui considerando o método original. Então a gente tem aquela mesma coisa que a gente comprovar. Nosso grupo 1 formado pelos tratamentos 1, 2 e 5. Para o nosso grupo 2, pelo 3 e o 6 e o terceiro grupo pelo tratamento 4. Se por um acaso nós quisermos vir aqui e achar a distância entre o nosso... Ou melhor, se a gente quiser achar o nosso agrupamento toshê pelo método sequencial, é só escrever aqui, sequencial em inglês. Vou dar um ctrl enter, botão N, deixa eu acrescentar aqui. Ctrl enter, vai aparecer aqui o nosso agrupamento considerando o algoritmo sequencial. Que, por coincidência, é o mesmo resultado aqui do nosso algoritmo original. Aqui para baixo a gente tem mais algumas informações como distância intra-cluster, distância inter-cluster, correlação com a fenética. Tem aqui uma figurinha também de distância intra-inter-cluster, mas a gente fala sobre isso em uma outra aula, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.